E aí, Apple Bloom! A Rarity está a reorganizar a loja e olha só o que encontrou! Fatos antigos do concurso de talentos! Se calhar dava jeito para ajudar um pónico a alguma peça de teatro ou para fazermos uma foga rápida disfarçada de palhaços! Toma lá, Big Mac! Uau! Tens aí muitas maçãs! Vais fazer outra entrega na velha aldeia da Starlight? Sim! É um longo caminho para um pónio percorrer, não é? Sim! Tens ido lá muitas vezes! Esta é a quinta viagem esta semana! Sim! Ok! Então, diverte-te! E outros fatos é que trouxeste, Sweetie Belle? Estás louca! Não podemos falar de fatos numa altura destas! Como assim? O teu irmão anda a esconder alguma coisa! Reparaste na forma como ele agiu? Sim! Ele corou bastante quando comentaste a quantidade de vezes que tem ido à aldeia da Starlight! Sem dúvida que se passa alguma coisa! Só pode haver uma razão para um pónio viajar tão longe tantas vezes! Está a estar na primeira prova! Ele está a fugir do cheiro! My Little Pony! My Little Pony! A amizade é mágica! Talvez ele seja um espião numa missão para neutralizar um vilão demoníaco na velha aldeia de Starlight com a ajuda da sua arma! Um canhão de machás! Não! Isso é de loucos! Acho que é por causa dos brócolos! Porquê que não lhe perguntamos? Ouviste como ele estava estranho há bocadinho? Não vai contar-nos nada do que se passa! Além disso, quero uma missão secreta! Já temos os fatos! Eu sou a agente de cabelo de Rainbow! Eu sou a Shimmering de óculos! Uma bibliotecária com um passado misterioso! E eu serei uma pirata espiã! Arr! Uma espirata! Rápido! O nosso navio vai sair do porto! Hã? Pig Mag vai embora! Se queremos espiar, temos de ir! Agora! O Pig Mag vem aí! Rápido! Fijam que são massagens! O quê? Como? Quem é aquela pônei? Deixa-me ver! Não sei! Deve ter trazido os binóculos! Não conheço nenhum pônei aqui! Deve ser a Sugar Bell! A Applejack falou-me da pastelaria dela! É óbvio que tem encomendado muitas maçãs! Então parece que está tudo bem! Nem pensar! Temos até aqui para espiar! E não conheço nenhum espião que tenha resolvido um caso assim tão rápido! Quantos espiões é que conheces? Isso não é importante! O que interessa agora é recolher mais informações! Sigam-me! Uau! Ela gosta mesmo de maçãs! O que é que ela vai fazer? A maior tarte de maçã da Equestria? Obrigada por teres vindo até cá, Big Mac! É sem dúvida muito bom voltar a ver-te! Sim! Antes eu só fazia muffins sem graça! Mas graças às tuas entregas de maçãs posso cozinhar uma série de bolos deliciosos! Tarte de maçã, maçã frita, torta de maçã, maçãs caramelizadas, bolos de maçã caramelizada... Quem me dera ter mais espaço para mostrar tudo... Não dá para pôr mais nas prateleiras! É verdade! Este pônei adora mesmo maçãs! Ou gosta do Big Mac? Hã? Olhem só! Sweetie Belle! Acho que tens razão! O meu irmão está apaixonado! Big Mac! Não se esqueçam! O meu irmão é super tímido! Por isso, o mais certo é ficar avergonhado se falarmos disto! Tentei ajudá-lo a sentir-se confortável! Olá, Big Mac! Sou eu, a Apple Bloom! Sim! Também estamos aqui! Eu vou fazer-te uma pergunta muito pessoal! E quero que respondas honestamente! Tu tens uma apaixoneta pela Sugar Bell? Ah, sim! Bem, foi fácil! Isto é mesmo emocionante! O meu irmão mais velho está apaixonado pela primeira vez! Pela primeira vez? Então e o Charlie? Quando enganamos um pônei que acaba por beber uma peção do amor, não conta, pois não? Não! O meu irmão está apaixonado! 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 Espera! A Sugar Bell sabe que gostas dela? Então tens de lhe dizer! Temos a certeza que ela gosta de ti! Afinal de contas, está sempre a encomendar maçãs só para te ver outra vez! Acham que sim? Sem dúvida! Mas nunca saberás se não tentares! Ok! Avança, Big Mac! Olá, Linda! Eu estava a escrever um poema à beira do lago quando vi estas flores! Lembrei-me de te mostrar esta beleza! Oh! Obrigada, Feather Banks! Podemos apaixonar-nos por dois pôneis ao mesmo tempo? Porque parece que a Sugar Bell gosta de outro pônei para além do Big Mac! E aí, Big Mac! Onde é que fãs? Para casa! Não podes deixar que aquele Feather se meta no caminho do teu verdadeiro amor! Tens de o tirar do caminho! O que é que tu podes fazer e ele não? Aquilo! Ups! Estas bolas são como tu! Vou sempre apanhar-te se caíras! A sério? Aquela frase funcionou? Ela nunca me escolherá! É claro que vai! Porque nós vamos ajudar-te! Nada de poções de amor! Não te preocupes, Big Mac! Aprendemos a nossa lição da forma mais difícil! Sim! Nós nunca mais voltamos a fazer isso! Além disso, sei exatamente o que fazer! Quando era mais nova, li todos os contos de fadas! Quando eras mais nova? Bem, eu era mais nova há umas horas! Já passou há algum tempo! Continuando! Se fizermos aquilo que o livro diz, tens um final feliz garantido! E que tal isto? Salvar um pônei donzela em perigo! É perfeito! É claro que vamos ter de improvisar sem um dragão! Que pena o Spike não estar aqui! Mas ele também não é muito assustador! Então, o que é que fazemos? Esperamos que a Sugar Bell passe por uma situação assustadora? Oh! Trazemos o perigo até ela! Muito bem! A Segura Lou vai fingir que rouba as coisas da Sugar Bell até que tu chegas e a apanhas! Pronto? Não! Vá lá! Vais ser o herói dela! Nos contos de fadas, o príncipe da armadura brilhante fica sempre com a rapariga! Hum... 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 Aqui está o teu doce, doce! Mas não é tão doce... Ha, 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 ha... Como tu? Hum... Hum... Ah... Obrigada, Feather! Aquele pônei de palavras doce roubou-nos o salvamento! Que teria funcionado na perfeição! Sim! Vamos ter de continuar a tentar! Big Mac, estás pronto para elevar a fasquia? Oh, sim! Ou não! Confia em nós! Não há nada mais romântico do que acordar com o nosso pónio especial de um feitiço de sono com um beijo mágico! Vês? Eles partiram em direção ao pôr do sol! Ai! Há sinal do Feather Banks? Negativo! O caminho está livre! É agora ou nunca, Big Mac! Hum... Ai... Hum... 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 Oh, rapariga! Passaste o dia todo a atrapalhar! Deixa-me tratar-te como uma princesa! Hum... Que és? Hum... 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 Vamos lá, Big Mac! O Feather Banks é tão romântico! Quando ele fala, eu imagino que está a falar para mim... Hum... Olá! Tu consegues fazer melhor do que ele! Tal como nós ensaiámos! Hum... 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 Que eu vou regar para boa produção Chega belas doce e mais A maçã de olhos tais Uma flor que vai brotar nos cereais E quando o gado estiver tratado E os porcos se forem deitar Não quer junto a mim ficar Quando apareceste O meu coração parou As estrelas caíram Para verem o que eu estava a ver Ao ver-te eu senti Que era capaz de voar As aves tentaram Cantar a tua beleza É impossível Eu disso tenho a certeza Tu és a luz Que dá cor ao meu coração Chuga, chuga bel Será que é isso que estás a sentir? Como um doce que me faz sorrir Ou o sol que te faz reluzir? Chuga belas doce e eu te olho nos olhos Vejo a cor azul Isso lembra-me o céu imenso Que também é azul Seu apetite e eu serei a melancia Sempre que sorriso eu fico com taquicardia Sinto o corpo a ficar mais afetado Quando sinto este ritmo acelerado Vou escrevendo esta canção para ti Mas rima já não há Para as palavras que tenho aqui Ser minha e lá 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 Sempre que te vejo sei que foste feita para mim Estou apaixonado Vejo a beleza em todo lado Não percebes como eu estou Se te aproximas eu fico tão Chuga bel Há rosas vermelhas mas outras não Chuga churrão O meu amor é queijo e tu és o pão Chuga bel Mas o que é que se passa com vocês os dois? Se acham que sou um pão e que gosta deste tipo de disparatas Então claramente não me conhecem Quem me dera que todos os pão eis me deixassem em paz PICMACK! Mãe, nenhum pó nem ouviu Sinto-me tão mal Nunca vi o meu irmão tão chateado Big Mac Big Mac Tu estás bem? Não Lamento que não tenha resultado com a Sugar Bell Não percebemos Os grandes gestos funcionam sempre nos contos de fadas Mas a Sugar Bell não é uma princesa do conto de fadas Ela é um pó nem verdadeiro É generosa e trabalha arduamente E é o maior doce naquela pastelaria É isso! Devíamos ter pensado no que é mais importante para a Sugar Bell Já sei o que é Mas vou precisar da vossa ajuda A sério? Mesmo depois de termos feito a Schneider? Sim Vamos lá Olá! O meu nome é Simorindóculos E sou bibliotecária com um passado misterioso Oh, ok Eu... Espera um minuto Pareces-me familiar Nada disso Sou nova na cidade Podes mostrar-me as redondezas? Ah, claro E esta é a cidade Só tem uma rua Oh, não Que desastrada Espera Deixa-me ajudar-te a limpar isto Acho que esse Carolu não consegue empatá-la durante muito mais tempo Ah, espera um minutinho Tens a certeza que não queres que te compre uma mala nova? Deixa lá Não é nada demais Mas... Ah... Ah... Ok... O que é que se passa? O cupcake é derrot! Repito! O cupcake é derrot! Big Mac Fizeste-me a vitrina nova? Ah, sim E é maior Não te esqueceste Ah, agora tenho o dobro do espaço para as minhas sobremesas O que significa que posso fazer mais Quero tanto experimentar fazer as tortas de creme E tartes de fruta e bolos de gelado E, é claro, mais doces como a Sam Oh, Big Mac Muito obrigada Este foi o gesto mais doce que um póni teve comigo Ah... 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 Não... Não... Ah... Eu também gosto de ti Ah... 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 Foi o momento mais romântico de sempre Esperem aí Eu estou a reconhecer a vós Elas têm estado contigo o tempo todo Sou a irmã mais nova do Big Mac E estas são as minhas amigas Pedimos desculpa por tudo o que te fizemos hoje, Sugar Bell O Big Mac nunca teria feito todas aquelas tentativas... Super exageradas Completamente ridículas E loucas para te impressionar Fomos nós que a convencemos Mas aprendemos a nossa lição O importante do romance não é impressionar um póni Mas sim fazer algo que seja muito especial para esse póni Que tu gostas muito Ah... Ah... Acho eu Ah... Ah, Babu? Acho que eles perceberam Ah... 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 Sugar Bell Yeah... 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 Oh... 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 Desculpa, Feather Chegaste tarde demais Sim! A Sugar Bell já escolheu o póni especial dela Mas não te preocupes Tens três admiradoras não muito secretas mesmo atrás de ti Ah... 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 Então, o que é que eu lhes digo? Ah... Estás a pedir-nos conselhos? Aham Oi, são Eu dou cambalhotas Escrevo poesia Malabarismo Mas falar mesmo com um póni Assusta-me quase tanto Como me assusta a solidão Podem ajudar-me? Por favor? Bem, nem sei o que dizer Ele só precisa de um empurrãozinho No departamento da conversação Além disso, não parece que o Big Mac Já esteja pronto para ir embora Vamos a fazer isso! Feather Bigs Beauty Mark Crusaders Ao Vilksford E aí E aí E aí E aí E aí Música